E é isto aí, curta mais aí, essa natureza, pode ser, veja aí, local bastante privilegiado, aqui do lado do Arajara Parque, pode ser? Neste sábado 21 de janeiro de 2012, veja aí, toda chapada do Araripe, estamos descendo, Arajara Parque. Valeu, e é só alegria, e um local, bastante lindo, ó. Foi boa? Só tem uns pouquinho de buraco na estrada. Aí, Barbalha, Ceará, Brasil. Pode ser? Tchau!